Primeiro, obrigado pela presença de todos, mas eu tenho que começar aqui agradecendo a uma diretoria que me apoia e tem apoiado sempre nas ideias, porque não é uma ideia só de Wellington, é uma ideia de toda uma diretoria, para a gente conseguir atender a todas as áreas do clube. O futsal, ele vinha requerendo essa área de convivência há um bom tempo e logo no início da nossa gestão eu falei, olha, tenha um pouquinho de calma que a gente vai fazer. A gente tem que ir atendendo todas as áreas, tem todas as necessidades, mas podem ter certeza que a gente vai fazer sim. E saiu melhor do que o esperado. E eu não posso deixar de agradecer essa diretoria, aqui na pessoa do meu amigo Charles, a quem eu tenho como exemplo, de gestão, de empreendedor, e muito do que está aqui hoje foi ideia dele, sim, realmente. Eu apenas complementei uma ideia que já vinha, é que não foi feito até porque não deu tempo. Ele teve um ano de mandato, que deveriam ser três, a gente saiu de uma pandemia e em um ano ele fez muito pelo clube. E a gente está complementando, seguindo, como ele disse, a mesma linha de trabalho que ele vinha realizando. E o que a gente tem como lema nessa gestão é buscar atender todo o associado, em conforto, em qualidade, e essa área, ela reflete muito isso. Então, além do Charles, eu agradeço ao Antônio Carlos pelo apoio, ao Conselho Deliberativo, aqui na pessoa do nosso amigo Alcântara, e todos os diretores de futsal, que têm feito uso desse ginásio, e até já os Arlet... quase que não saem, alertei, que façam bom uso e venham usar, porque tem muita gente de olho, nessa área que vai passar a ser extremamente disputada. É um ginásio poliesportivo, com todos os esportes aí presentes. Mas, eu queria também fazer um agradecimento especial na pessoa do nosso gerente João, a todos os colaboradores do clube, que se dedicaram e empenharam também na construção dessa obra. Ele que desenvolveu aí, junto dos colaboradores, eu vim aqui para que hoje era duas da tarde, estavam todos trabalhando para deixar esse espaço aqui pronto para vocês. Então, João, leve aí o abraço e o agradecimento a todos os nossos colaboradores, especialmente a você, pela dedicação que tem a essa gestão, e como sempre teve em todas as gestões anteriores. Então, eu queria parabenizar, na verdade, como o Charles disse, o associado, é do associado. A gente tem, graças a Deus, atingido todos os nossos objetivos em 11 meses de mandato, completamos ontem 11 meses de mandato, e não estamos deixando de atender nenhuma das áreas, na medida do possível, na extensão dos nossos braços e pernas, obviamente, porque tudo tem que ser feito com muita responsabilidade. E essa responsabilidade advém muito de um diretor, que eu tenho também aprendido muito com ele, que é o nosso diretor financeiro, José Geraldo, que deve estar aí, né, escondido. Ele não gosta de vir aqui para frente, mas ele também é uma escola para mim, né, no Maximum Clube, enquanto gestão, e tem me ensinado bastante. Então, obrigado, Zé, pelo apoio aí, e por conduzir o clube também, junto comigo aí, brilhantemente. Então, que possamos fazer uso desse espaço, né, para vocês associados, o Maximim é de vocês, né, a diretoria está aqui representando vocês, trabalhando para vocês, e eu sempre digo que esse trabalho é um trabalho voluntário, né, ninguém aqui recebe para fazer o melhor para vocês, mas a gente faz isso, porque o Maximim é a nossa casa, é a extensão de nossos lares, e com certeza, né, assim como eu, todos vocês devem pensar que a gente constrói o Maximim para o nosso futuro, né, para essas crianças que estão vindo aí, porque é a sequência, né, a nossa sequência e a sequência do Maximim Clube. Então, parabéns e obrigado a todos, e vamos, né, comemorar essa inauguração aqui do espaço gourmet e dos vestiários do ginásio para o esportivo. Obrigado. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado.